Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que cê tá, mano? Tudo bem comigo? Graças a Deus tá tudo jóia. E galera, hoje um vídeo mais que especial, né? Porque vamos jogar, vamos experimentar pela primeira vez a nova grande expansão de Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. O amanhecer, o alvorecer do Ragnarok. Esse conteúdo que, segundo a Ubisoft, é a expansão mais robusta que a empresa já fez até hoje. E agora chegou a hora da verdade, mano. Será que é bom? Será que não é? Não sei. Mas fica o convite pra você acompanhar comigo até o final desse vídeo. Faremos lives, faremos série gravada, faremos vídeos com diversas dicas, né? Mostrando as novidades também. Enfim, esse mês vai tá robusto de Valhalla no canal, né? A galera que já tava sentindo falta aí, se acomoda que tem muita coisa vindo. Pessoal, como eu falei, se possível, meu, já deixa aquele like desossador. Auxilia a gente, tá? E se ainda não for inscrito no canal, fica o convite pra você fazer parte da família também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives. E vamos lá, mano. Vamos ver do que Dawn of Ragnarok é feito. Bora lá. Tá bom. Deixa eu só habilitar o HUD, né? Cadê aqui? Vamos lá. Eu tava fazendo alguns outros vídeos antes mesmo de começar esse conteúdo. Então vamos habilitar tudo, porque é legal a gente ver o que tem de novidade, né? É, já mudou até o fundo. Vocês viram lá o fundo agora? Mudou. Legal. Ah, e um detalhe, tá, pessoal? Algumas pessoas estão, né, estranhando aí o fato das Gears, né? Ficarem agora nessa cor divina. Galera, é o seguinte. Quando eu instalei o conteúdo pra dar início, né? Apareceu uma mensagem falando que todos os itens de loja, já todos os itens de loja foram automaticamente, né, mudados de mítico pra divino. Mítico vai ser a categoria máxima para os itens encontrados no jogo, pelo que eu entendi. Agora, os de loja e também aquele traje que nós mostramos, né, de Dawn of Ragnarok, que era o traje do Heidmar, né? Aquele também é divino e aquele não é de loja, né? Então vamos lá. Vamos ver qual é que é. Bora, mano. Se olharmos aqui em missões, tem uma missão nova, ó. Eivor é atormentada por novas visões de Odin e do conflito em Svart of Hain. Descanse-se sobre a árvore e reflita sobre a visão, beleza? Vamos ver aonde que tá isso, mano. Tá pra lá, ó. Mas antes, eu vou trocar esse cabelinho da minha Eivor, porque eu sei que todo mundo fala unanimente nos meus vídeos de série que ali o esse cabelo da Eivor é feio demais. Então tudo bem, galera, tudo bem. Eu vou lá e vou colocar o outro corte de cabelo que eu gosto muito, que é esse daqui, ó, na cor preta. Posso te ajudar em algo mais? Não. Preciso ir. Até breve. Até a próxima, Eivor. Então vamos lá, mano. Geralmente vocês sempre assistem aqui, né, os conteúdos de Ragnarok, de Ragnarok, que é o de Valhalla, sem qualquer música, né, porque, infelizmente, dá flag, né, infelizmente... Eu nunca vi isso, mas enfim. Todo o conteúdo de Valhalla dá flag. Mas dessa vez, por se tratar de algo totalmente novo, deixa pra lá. Eu vou colocar a música pra que vocês possam curtir. E que todos os pensamentos caóticos desapareçam. E que vocês possam curtir. Caraca! Vocês leram aí? Odin falando com o Baldur de que o Ragnarok não é pra eles, né, mas é pras outras pessoas, tal. E que se alguma coisa acontecer, ele dá a sua palavra que vai proteger ele, né, seu filho, o Baldur, e todos que ele ama. Beleza. Mas e aí, mano, será que é só isso, o pulo? Acho que sim, né? E agora, mano? Não sei se eu pulo, se eu não pulo. Acho que não tem outra coisa, né? Rápido! Estamos quase lá! Calma, Frigg. Chegar na porta do nosso inimigo sem fôlego não nos ajudará em nada. Surte está com o nosso filho, Baldur, vítima de traição. Isso não significa nada pra você? Significa, e Surte pagará caro por isso. Mas essa afobação inconsequente não ajudará a nossa causa. O tirano de Muspelheim age com propósito, e devemos conhecer a teia que ele desce antes de cairmos nela. Você disse isso porque nunca amamentou nem acalentou o nosso bebê. Você estava aquecendo a cama de sua esposa enquanto eu alimentava o nosso filho. Você ficou mais do que satisfeita em deixá-lo comigo e com Freya quando o chamado da aventura se tornou irresistível. Agora, acalme-se. Embora ele tenha sido aprisionado, Não há nada nos nove reinos que possa ferir Baldur. Existe uma coisa. Aperte o passo. Tá bom, vamos lá. Baldur é muito poderoso pra ser capturado à força. Sinto o dedo de Loch Ness. Eu também. Mas o Patife se recusa a confessar. É por isso que ele aguarda nosso retorno agrilhoado. Acorrentado pelas minhas próprias mãos, assim como o seu filho. Como ele acorrentou o nosso em troca? Se estiver mesmo conspirando com Surge, ele conhecerá a minha ira eterna. Será mesmo, Ravi? Ou você o perdoará mais uma vez, só para que ele continue causando dor em todos nós? Enquanto você ama seu querido irmão de sangue, ele não te traz nada além de sofrimento. Ambos trouxemos sofrimento um ao outro. Devíamos ter feito mais. Devíamos ter reunido o Asgard inteira quando os Muspelitas invadiram Svartalheim. Um Muspelitas. Ele queria impedir esta guerra. Este não é um objetivo digno. Quanto a Asgard, a traição do construtor ainda estava recente. Precisávamos reconstruir, honrar nossos mortos. Ninguém desejava mais conflito. Você disse o mesmo quando Surge invadiu Alfheim. E agora os elfos não existem mais. Agora você desenterra o passado? Você devia ter interferido, senhor de Asgard. Antes e agora? Em vez disso, Surge ficou ousado demais. E isso pode nos custar nosso filho. Não diga isso, Frig. Nós vamos encontrá-lo. Ok. O que eles fizeram? A cidade está em ruínas. É pior do que eu pensava. Eles mataram todos e queimaram a cidade. Baldur. Cara, que louco. Vamos lá. Sentir? O vínculo entre mãe e filho. Algo que você nunca entenderá. Agora venha comigo. Onde ele está? Por ali? Ou por aqui? Essas construções estão vazias. Não tem ninguém aqui. Então não temos nada a temer. Ali, dentro daquela casa. Tá, vamos ver. A construção. Rápido! Não vejo o sinal de Baldur. Não. Mas a essência dele ainda está presente. Aqui está mais forte que antes. Não pare, Ravi. Estamos no rastro dele. Se esse instinto estiver certo, devemos continuar seguindo-o. Onde está, meu filho? Se eles encostarem nenhum fio do seu cabelo. Não perca a fé, friki. Vamos encontrá-lo a salvo. Você verá. Isso mesmo. Vamos lá. Opa, WhatsApp. Esqueci de deixar. O silêncio inquietante paira sobre esta cidade. Onde está o inimigo? Preocupe-se só com o nosso filho. Ele está perto. Estou sentindo. Ele esteve aqui. O cheiro da pele dele e do cabelo. É como se ele tivesse acabado de sair daqui. Talvez haja outros sinais. Fique atenta. Vou procurar lá em cima. Opa. O que lugar é este? O que acontece? Sangue seco. Seria isso. Espera aí. Tem mais coisa lá embaixo, mano. Não pode ver. Mas vamos lá. Vamos aqui. Sabem sim, mano. Vocês viram? Visco. Sabem como machucar o moleque. O moleque. Quem escreveu isso foi você, querido irmão. Carta com marca de queimado. Não precisa nem tentar arrancar os dentes dele ou arrancar um olho. Ele não pode ser ferido por fogo, ferro e nenhuma das ferramentas criativas. Não. Em vez disso, procure o carvalho. Leve a foice dourada e colhe os frutos dos seus galhos. Ele é imune a tudo, menos a eles. Disse eu tenho certeza. Eita, pega. Onde está meu filho, demônio? Ele aguarda a vontade do meu mestre lá. Mas, talvez não tão belo quanto antes. Javi, mais deles. Sacie sua lâmina. Beleza. Manda mais. Manda mais. Manda mais. Mano, eu vou ter que ir para lá? Será? Boa. Cara, o Javi está com uma vozzona, né, mano? Gabriel meteu um... Dessa vez. Deixa vim, mulher. Deixa vim. Deixa vim que Odin está on. Cadê? Cadê? Tem que subir, será? Vamos embora. Opa. Receba, fio. Aqui é apelação, rapaz. Eu tô. Baudul. Você veio Caraca Caramba, velho A voz do Sutro, cara Não se preocupe, Sublime Não estamos destinados a morrer Cara A voz do maluco, tio Caraca, boss fight já, mano Para cada ferida que causou Você sobrirá dez vezes mais Não sinto nada além do seu arqueijo Ai Caraca, boss fight já, mano Oxe, mano Sai, sai, sai Você nunca teria servido até o meu sol Caramba, mano O magma, meu amigo, me machuca muito Aqui ele é chamado de Surt Sai daí, mano Sai daí Ravi Atrás de você Parece que você precisa descansar Uau Você vai querer ver isso Caraca, mano Caraca, mano Vivi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom a voz dele. Tá, agora que a gente vai falar com a Valka. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, amigão. Tchau. 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 Coloque o visco ao redor do ritual, beleza. Valka, quer me queimar viva? Se quiser alcançar seu sonho, não pode fugir do fogo. Você precisa se transformar. Acho que agora é que começa tudo rolê, né? Mas diferente dessa vez. Teve todo um ritual ali, pá. Antes era só deitar na cabaninha. Tá. Baldur acha que tenho medo do meu destino? Não. Você e eu, nós forjamos nossos próprios caminhos. Nós somos o destino. Odin falando com Baldur há muito tempo. Hav, você tá bem? Hav não está bem. Uma fraqueza passageira. Não é nada. Devemos continuar. Certeza? Podemos descansar um pouco. Eles sequestraram o meu filho. Assassinaram a mãe dele. Não descansarei até fazer justiça. Perdão. Vocês me tiraram daquele lugar imundo e ajudaram a me recuperar. Não merecem a minha raiva. E o seu lugar não é entre os mortos. Ainda não. Agora vamos. Seu presente aguarda. Presente? Você ainda não me contou a natureza desse presente. Nem o motivo dele. Você logo saberá a sua natureza. E o motivo? Bom, você viu o sofrimento que os Muspelitas trouxeram até Svartalheim. Fogo, matança e ruína. Eles devastaram nossos campos. Escravizaram aqueles que não mataram. Eles escravizaram o seu povo? É. Surt os faz trabalhar para algum de seus propósitos obscuros. Qual é? Não sabemos ainda. Não podemos lutar contra eles, Rav. Nosso povo foi despedaçado, forçado a se esconder. Mas agora a maré do destino trouxe o Senhor de Hasgard até a nossa praia. Eu não vim salvá-los. Só quero encontrar e trazer meu filho de volta. Destrua Surt. E você estará nos salvando. É por isso que oferecemos este presente. Ah, deve ser o Bracelete, né? E eu achei legal o nome que eles colocaram de Muspelitas. Da hora. Vamos lá. Mano, que bonitinho os anõezinhos, velho. Olha. Só ouro, velho. Pode ir lá. Eu acho que deixa o Baldr pra lá. Haha. Olha o esplendor de nossos salões, Rav. Uma visão muito impressionante. Em todos os nove reinos, não há artesãos como os de Espartalheim. Eita, pega. Olha lá. Vamos lá, Odinzeira. Ó, vai na Mocó, hein? Muito bem, Rav. Vamos procurar por aqui. Tomara que a gente tenha mais sorte do que aquele Muspelita. Tem mais? Não pise na lava sem se preparar, você vai perder vida rapidamente. Tá. Não, não, não. É, o Bracelete aí. Pegue-a, senhor de Asgard. Use-a. Dos anões de Espartalheim. Para você. É mesmo um presente magnífico. Eu disse que ia agradar. Com essa abraçadeira, você pode extrair a essência de inimigos caídos. Roubar e usar os poderes deles. Experimente naquele Muspelita morto. Opa, já vamos testar o bagulho. Legal. Use perto do cadáver para adquirir o poder. Ah! Poder de Muspelheim. Esse inimigo carrega o poder de Muspelheim. Enquanto ele estiver ativo, você é imune a lava, dano de fogo e explosões. Você também pode usá-lo para enganar a maioria dos gigantes para que eles pensem que você é Muspelita também. Ações disruptivas quebram a ilusão, te expondo aos inimigos. Então eu posso escolher qualquer um dos slots? Vamos escolher aqui. Peraí, 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 peraí. Mas você vai precisar de mais antes de poder usar os poderes deles. Ah, ainda não posso. Beleza, já apareceu algo novo no HUD ali, galera. Olha lá embaixo, ó. R2, ó. Olha, cara. Olha os comandos. Quando eu aperto R2, eu posso escolher o triângulo, bolinha, X, para usar as aptidões anteriores. Ou eu posso usar agora o direcional para selecionar qual ação dentro do novo poder da abraçadeira eu vou conseguir fazer. Olha que da hora. Calma, cara. Calma, mano. Tá. Isso, Rafa! O absurdo a essência daqueles que você matar para carregar a abraçadeira. Um forte incentivo para matar os inimigos dos anões. Eeeh, 100% do comentários. É quase como se nós tivéssemos planejado. Tá, eu acho que a gente já sugou a energia conforme a gente matou ele, né? Então agora eu posso usar... Peraí... R2 Vamos lá, R2 E direcional pra esquerda Hahaha, moleque Olha aí, mano Caraca Olha a cara do homem brabo Brabíssimo, brabíssimo Legal, legal, legal E tem tempo ali, né, mano Olha lá, agora eu posso passar Animal, cara, animal E eu posso cancelar? Posso cancelar? Não, cancela sozinho Olha lá E volta ao normal Pô, que irado, que irado, vambora Pra cá Santuários da Yggdrasil Você pode sacrificar uma parte da vida de Rave Em um santuário da Yggdrasil Pra recarregar sua Ruger Ó, galera Igual a gente falou no vídeo, hein Vocês viram? Tomou um baita dano Mas conseguimos recuperar a Ruger inteira Então agora eu posso usar aqui um bagulhozinho Pra ficar aqui Tá, minha Ruger tá cheia Beleza Tenho que me lembrar de tirar mais força do mundo ao meu redor A braçadeira parece fraca Sem poder Talvez ainda tenha restos de Ruger naquele santuário Vou conferir Ah tá, preciso chegar ao outro lado É sagrado Nada mais é sagrado Tá, vamos fazer o mesmo esquema de novo R2 É, eu também tô bem curioso Cara, eu não sei se é por aqui Mas vambora Puts Eu precisaria aqui também Aqui, ó Ruger da Yggdrasil E o bom é que tem sempre coisas aqui do lado, ó Pra ajudar Olha lá Boa, mano Deixa eu soltar essa Abrir pra essa galera passar Tá demorando muito Ah, e se tiver acontecido alguma coisa É o nosso fim Não se desespere Rave já vai chegar Sabia que você ia prosseguir Não te disse, Sigrun É, eu disse E eu não duvidei nem por um instante Rave, a mágica de sua braçadeira se esgotará Se você não a reabastecer Olha em volta Veja se tem algo que pode te ajudar a fazer Já ajudou, galera Já ajudou Já ajudou Vamos ver aqui agora Opa, 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 opa Não Não, 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 não Sai, sai, sai Quase, velho Quase Peraí, mano Acho que eu não posso Opa Me adiantei demais, né Pelo jeito Acho que eu tenho que esperar, né E eles têm que vir comigo Tá, já conseguimos Segrum O chão, o chão sumiu Se este bloco de pedra estivesse mais perto Poderíamos pular Os meus feridos A sua lama de fogo Está força pulada Peraí, galera Pulem Obrigado, Rafa Sabia que não nos deixaria na mão Nunca vi isso Você salvou minha vida Há não muito tempo Estou em dívida eterna Com você Tá Abraçadeira Ela permitiu que você se disfarçasse De mosbelita Então vou usar este truque A meu favor Vou poder caminhar entre eles Sem que me notem Isso aqui, mano Ah, eles dão um pouquinho De hugger também Tá E aí, rapaziada É a muspelita Odin aqui Receba Ó Ó Tá Tá Vamos pegar aqui Assim Bem que achei Ter escutado O miado de um gatinho Aezir O meu marido Devia ter te destruído Quando teve a chance Mas eu não Tenho misericórdia Por tudo que fez Terei minha vingança No seu sangue derramado E eu vou adorar Ver você falhar Caramba, mano Mas já Caramba, mulher Que eu sou apelão Com isso aqui Eu sou um deus, garota A arma mais quebrada Do jogo Você luta bem Pelo menos melhor Do que a sua mulher Então venha Vamos acabar com isso Ah, eu voltarei E eu vou te caçar Até os cantos mais distantes Dos nove reinos Valorize cada momento, Javi Pois a morte se aproxima E você não sabe Quanto ela te alcançará Simmara Te concedo a mel Você derrotou Simmara Nunca achei que fosse ver isso O destino nos salvou mesmo O destino se curva A minha vontade Agora Me mostrem esse abrigo O sinal que eles deixaram Falava de uma trilha secreta Procure na floresta Lá encontraremos Nosso caminho Peraí, cara Peraí que nós ganhamos Aqui a primeira arma Ah, mano Ah, mano Eu quero vestir a arma Tá bom, mano Já, já a gente vê Ganhamos a primeira Nova arma do jogo Que é, inclusive Uma nova categoria De arma Nossa, olha que da hora Como tá bonito isso aqui Aquele símbolo Uma marca de anões Aponta a direção do abrigo Vamos ver se o mapa Tem alguma pista Veja, Rav Este é o mapa De Svartalheim Dá para ver Que o abrigo Deve estar por perto Também há outros abrigos Só temos uma noção Da localização deles Mas você verá os sinais Quando estiver perto Mano Mano Galera Olha o tamanho do mapa Olha quanta coisa Caraca, velho Armadura 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 Ou arma Ou arma, né Aptidões Riquezas Gassetada E olha o poder sugerido Galera 595 A gente está Com 400 e pouco Minhas amigas Vocês foram muito úteis Mas agora chegou a hora De brincar com algo Mais interessante A empaladora Beleza, mano Olha aí, galera Essa é a Atgeir Primeira Atgeir Que nós ganhamos No jogo Inclusive essa aqui É aquela de Odin Aumenta a chance De crítico Quando estiver Com pouca vida Limite de vida Quando a gente Estiver com Menos de 50% Vai ter mais 10% De chance De crítico Legal Deixa eu ativar Aqui Bora Mal posso esperar Para ver a cara Deles Quando chegarmos Finbar Rot O velho Grot E sua barba suja Finbar Ainda me deve 20 pratas De uma derrota Nas cartas Aposto que ele achou Que ia se safar Dessa Me lembra De nunca jogar Cartas Com você Ha O dia que você Arriscar seu dinheiro O céu vai despencar Esse é um caminho Complicado E bem escondido Tem que ser Senão os Muspelitas Encontrariam Mas eles já estão Aprendendo a ler os sinais E quando isso acontecer Não sobrará Nenhum anão Onde está o próximo sinal Deve estar aqui Quem sabe escondido Vamos procurar Símbolos de abrigo Se você vir um objeto Com tinta laranja Pode apostar Que tem um abrigo Por perto Segure R3 Para usar o olho De Odin E encontrar outros Símbolos E seguir A trilha Deles Para descobrir O abrigo Legal Olha lá Deixa eu tirar uma foto Disso Isso aqui é interessante Está falando que é para cá Está falando que é para cá Ó Para lá Mano Olha essas montanhas Cheias de ouro Uau Olha o abrigo Olha o abrigo aí Bate nos meus pagos Bate nos meus pagos O abrigo Me chamam de brud O coçador de rabo Ranhoso Aquele do dedão Cascudo Então Rav Rav está aqui Porque temos um inimigo Em comum Surte Sequestrou Seu filho E empatou Com Simar Em uma luta Eu vi Surte É Qualquer inimigo Daquela pilha gigante De cinzas É amigo meu Vamos Entrem Vocês dois, descansem um pouco Espera, Ravi Antes de ir, eu tenho outro presente Não teríamos conseguido chegar aqui sem você Nem eu sem vocês, amigos Diria que estamos quites Pegue isso de qualquer forma É sílica Leve até o ferreiro Ele saberá o que fazer Obrigado, Sigrun E você, Halsten Que nossos caminhos se cruzem de novo Legal, mano Sílica Sílica? Você deve ter feito alguma coisa certa Hoje em dia, isso aqui é mais raro que dente de galinha Os muspelitas? É, eles capturaram as minas E agora vigiam elas bem de perto Bando de desgraçados inflamáveis Mas, se por acaso precisar de mais Fique à vontade para abrir caminho com espada até o estoque deles Meu filho está nas garras de surte Não tenho tempo para distrações Pode ser que você mude de ideia quando começar a usar Deixa eu te levar até o nosso ferreiro Beleza Saudações, Chefe Quem está aí com você? Ah, ele tem nomes demais para lembrar Tudo o que você precisa saber é que ele tem sílica E uma abraçadeira feita com tanta perícia Que deixa o meu braço do martelo fraco de inveja É uma bela peça Mas talvez não tão perfeita A ponto de não poder melhorar Olha o Broker O Broker decente deve conseguir te ajudar Claro que antes você precisa conseguir os materiais certos Outros aqui iam adorar fazer um dinheirinho Dê uma olhada em volta se quiser Não tenho tempo para isso Você sabe o meu propósito Aquele que vai para a batalha despreparado clama pela morte Te vejo na entrada quando quiser Tá, beleza Obtendo sílica Sílica pode ser encontrada em locais de mil Milna, moinho E é utilizada para melhorar a extrair A Stryhugger Que é o nome da nossa arma, né? A nossa abraçadeira aí Esses locais são marcados com um moinho de água gigante Para obter sílica Comece uma incursão com o seu grupo de Enrenor E procure por máquinas de sílica Que você possa pilhar Tudo bem? Copiar essas coisas aqui Que é legal depois para o review Já está de volta? Parece que te vi agora há pouco É como o seu povo diz O tempo passa rápido ao bater o martelo na bigorna Sim E quem diz isso nunca pegou um martelo na vida Como eu posso te ajudar? Vamos ver a loja primeiro Ah, tá Cara, é igualzinho o Gunnar Pelo que eu estou vendo É basicamente o Gunnar Ainda posso te ajudar? Vamos ver, melhorar Agora isso aqui é novo, né? Olha aí, mano Cada um desses fornece informações detalhadas Sobre um poder específico Que você obteve pelo menos uma vez Nodos de melhoria Para cada um desses fornece informações Cada um desses fornece informações detalhadas Sobre as melhorias que você pode comprar Para o respectivo poder Use sílica e fragmentos em qualquer ferreiro Em qualquer abrigo Para melhorar a Stryhugger Beleza, mano Então olha aí A Stryhugger Esse aqui é o nosso poder inicial Que é o lava É o lava e fogo É o poder do Muspelheim Que a gente já viu Aqui tem as melhorias, ó Execute um ataque pesado Para causar uma explosão Legal Fazer isso interrompe o aspecto de disfarce de poder Beleza Depois nós temos o que? Resistência Duração aumentada para 35 segundos Beleza Já dá para ver aqui Poder não descoberto Tá, aqui é tudo não descoberto Beleza O que é isso aqui? Desbloqueia uma segunda barra de Huger Legal Tá bom, mano Então a gente vai precisar realmente Procurar pelas Sílicas, né Tá Até a próxima Eu sei que o cara está ali Mas deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma fuçada Parece que tem bastante coisinha para cá, né Ah, pelos nove reinos Que fedor horrível é esse? Ah, sim Sou eu Já pensou em tomar banho? Você pede como se alguém tivesse vomitado num cadáver Há uma semana e cagado em cima Banho não limpa o fedor de vergonha Está aqui para fazer negócios Ou aumentar meu sofrimento? Qual seria a sua vergonha? Já fui guerreiro antes Chefe da milícia Encarregado de manter a lei em nosso vilarejo Eis que... Vieram os muspelitas Meu povo recorreu a mim para liderar a defesa Para dar tempo de os outros escaparem Mas quando eu os vi Você fugiu Eu me escondi na fossa do vilarejo Quanto tempo fiquei naquela sujeira inominável Eu jamais saberei Mas quando eu saí Tudo tinha terminado Ninguém sobreviveu naquele dia Apenas eu Então deixei de lado meu machado para sempre E tentei fazer algo de útil aqui embaixo Porém, por mais que eu espole minha pele O fedor daquela fossa nunca sai A marca da minha covardia Minha maldição Ok Tá Runinhas Pronto Música nova, hein Agora vá para o seu próprio bem Desculpe-me Não posso mais ficar aqui Venho ajudar Boas-vindas, colega Sabe Já tivemos outros forasteiros por aqui antes de você Tempos atrás Nossos batedores viram uma e outro Espreitando por aí Hirokin Hirokin? Sem dúvida Ela estava fugindo da ira de Sutton e Gunlord Eu não esperava ouvir o nome dela neste lugar A presença dela aqui pode ser um mau preságio Ou pode não significar nada Vocês, Asgardianos, adoram ser vagos, não é? Ande comigo Vamos ter uma conversa séria agora Uma coisa me intriga Vocês se escondem nessas tocas como coelhos Por que não revidar? Nós lutamos no começo Bravamente Mas eles mataram nossos líderes Dividiram nossas forças Depois disso Não tivemos chance Então se unam de novo Ergam seus machados e lutem Simples assim, não é? Olha, a gente nem sabe onde estamos outros Os abrigos foram feitos para que se um de nós fosse perdo Não pudesse entregar o resto Mas aposto que você poderia encontrá-los Meu interesse é achar Surt E salvar meu filho Você já deve ter notado que Surt não pode ser morto Pode ser um problema Darei um jeito Se não, pegarei o que há de mais importante para ele E trocarei pela liberdade de Baldur Seja como for, você precisará da nossa ajuda Você não conhece essa terra Olha, Rave Eu entendo Essa guerra não é sua Você só quer o seu filho de volta Mas esses Muspelitas na nossa cola Não são brincadeira Se nos encontrarem Estamos poucos Acontece que os Muspelitas adoram brigar entre eles O medo que sentem de Surt É a única coisa que os segura Derrote o líder E eles mesmos se destruirão Provavelmente correrão de volta para Muspelheim E Svartalheim pertencerá aos anões novamente Anões que ficariam muito gratos a quem os ajudassem Tem mais presentes de onde essa abraçadeira veio Não prometo nada Mas procurarei os seus abrigos Talvez lá eu encontre uma maneira de salvar Baldur Já é o bastante Mas procurarei os seus amigos Talvez lá eu encontrei 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 Cara, trilha sonora é braba, né, mano? Cara, eu gostei da música, mano. Tá, vamos lá. Então a gente pode encontrar, ó... A gente tá aqui, certo? Tem abrigo aqui. Vamos ver. E olha a sonzeira, mano, comendo. Abrigo aqui. Cara, vamos liberar primeiro os lugares, né? Mas antes... Tem um lance que eu gostei aqui, ó. Está em busca de um companheiro confiável? Compre um animal. É a única coisa em que dá pra confiar hoje em dia. Ah, vozinha. É... Não era o que eu tava esperando, mas beleza. É só isso? Deixarei vocês a sós. Mano, olha esse sonzeira, velho. Partiu, galera. Como ele falou, agora daqui pra frente é por nossa conta. Então, a gente já sabe o básico de Assassin's Creed, né? Que isso não muda. Que é liberar os pontos de interesse. Pelo menos os pontos aqui não sincronizados. Pra daí mostrar todas as áreas pra gente. Vamos fazer... Vamos começar por isso. Que daí a gente já começa a dar uma fuçada por aqui. E tal. O que é isso aqui, mano? Desperte. O que é isso aqui? Opa! Vai me mandar pra lá? Ah, não! Putz! Oh, Calil! Fiz burrada, mano. Isso aqui vai despertar, mano. Vai acordar a Eivor. Oh, lega-lega. Ah, não. Oh, legal. Que é isso. Esses visões sombrias me oprimem. A luz morna da vigilha. É um doce alívio. Porém Porém, preciso ver mais Aonde quer que a escuridão me leve Uma mensagem para a faca Se eu beber a poção Poderei voltar A minha visão Isso, e vamos beber a poção Porque Tem que voltar, Calil, cabeçudo Chegou uma mensagem Cadê o bagulho agora Ir dormir Puta, vou ter que voltar na Valka Puta, que burra As novas visões de Odin me atormentam Será que só eu as tenho? Ou as histórias de Svartalheim guardam outro significado? Talvez seja bom me aquecer perto da fogueira E organizar minhas ideias Vamos voltar, vamos voltar Que vacilão Retomar minha visão de Svartalheim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Desculpa aí, galera. Vamos lá. O burro Liu não sabe jogar Assassin's Creed Valhalla, tá ligado? Eita, o que foi isso? O que é isso, mano? Eita, mano. Eita, 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 eita. Pô, eu sou Odin, mano. Odin gosta de corvo. Tá, beleza, mano. Tá, tamo cheio, beleza. Como eu falei pra vocês, vamos focar em liberar, né? As áreas. Cadê? O bang tá ali, ó. Relaxa que agora nós... Nós tem poder. Abraço, meu irmão. Abraço. Não, não, não. Ó, o poder já foi adquirido. Peraí, cara. O poder já tinha sido adquirido mesmo? Beleza. Ó, o palinha. Beleza. Nossa, pior que nem é aqui, mano. Ó, é lá na frente, ó. E aí, galera? O que vocês estão achando até agora? Comentem aí, tá? Pode pausar o vídeo. Coloca lá um comentário. Se a sua opinião mudar, depois você edita. Não tem problema. Tô gostando bastante das cores. Tô gostando da trilha sonora. Até agora da história não dá pra falar muita coisa, mas... A dublagem do Sutur eu gostei. Da mulher de Odin eu não curti, não. Tô gostando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso, cara? Que símbolo é esse, mano? Deixa eu ver aqui. Peraí, 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 peraí. Vamos pra cá. O que é aquele símbolo ali, brother? Tem coisa nova, né, meu? Vamos dar uma olhada aqui. Esboço de cosmético. Mano, Arena da Valkyrie. Eu quero achar isso aqui, mano. Elite de Sutur. Olha aí, vai ter uns brabo pra nós lutar, hein? Pedra preciosa. Praga... Praga e o Tum? Praga e o Tum? Vamos ver o que é isso aqui, mano. Praga e o Tum. E deve ser subterrâneo também, se pá. Ó, é subterrâneo, cara. Olha, mano. Tudo congelado aqui. Não, cara! Morri. Não. Beleza. É, porque tinha a invasão do Tum também, né? Parece, né? Ixi, mas aqui tá bugado, hein? Ixi, mano. Aqui tá bugado, hein? Eu não consigo ver, mano. Ó, será que é ali embaixo? Mano, eu vou meter o louco, velho. Vou pular. Olha lá. É aquelas pragas, tá ligado? Igual tinha no... Na Inglaterra. Vamos ver. Ali, ó. Tá, não preciso de Ruger. Mano, tem mais. Caraca, mano. O que é isso aqui? Opa, o que é isso aqui? Poder de Jotunheim. Este inimigo carrega o poder de Jotunheim. Enquanto ele estiver ativo, esquivar e rolar teletrans... Uh... Aquele lance que a gente queria, mano. Esquivar e rolar teletransporta você pra outras distâncias. E você pode usar o seu arco pra acessar determinados nós globais no ambiente. Você também pode usá-lo pra enganar a maioria dos gigantes, para que eles pensem que você é um Jotun também. Olha aí, galera. Então vamos lá. Olha só, mano. Ali agora, entre aptidão e habilidade, tem um novo lance. O Strayhugger. Legal, 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 legal. Olha lá, ó. Mirou. Mandou. Foi pra lá, mano. Bem a la Shadow of Mordor, né? E pelo jeito é isso que a gente vai ter que fazer daqui a pouquinho. Ali, ó. Ó. Então vamos lá. Mirou. Mandou. Ah, moleque. Mirou. Mandou. Mandou. Caramba, tem mais ainda, mano. Nossa, ainda deu tempo, hein? Ainda deu tempo. Ótimo. A Terra volta a respirar. Conseguimos, conseguimos. Tá, mano. Posso usar isso pra amenizar a maldição. Clareza de Motsognir. Ah, galera. Olha onde a gente acha a clareza de Motsognir. Ah, é bom saber, é bom saber. Vocês se lembram que é com a clareza de Motsognir que a gente consegue purificar aquele nosso traje, tá ligado? Ah, gostei, 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 gostei. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Já vamos aqui na frente, já, ó. Opa. Ó, mais aqui. A gente já tem poder demais, beleza. Poderia ter pego dele, né, meu? Vacilei. Bom, vamos por aqui. Não vou gastar dessa vez, mano. Quem que tá lá? É um anão? Acho que sim, né? É, aqui são anões que estão de boa. Nada de boa nada, mano. Olha os malucos aí, ó. Ah, mano, eu quero tacar um fogo no parquinho, viu, cara? Nossa, tem muito, mano. Já era. Bora. Cara, arma nova, mano. Mas não tem poder, não. Gostei, de novo. Boa. Caraca, caraca. Caraca, pera, 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 pera. Que isso, cara? Caraca, pera, 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 pera. Caraca, pera, 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 pera. Aê. Precisava de um pouco de ação, pô. Como é que é? Ah! Bora, galera, bora. Eu já devia ter entrado aqui com os caras. Nós lutamos. Cadê vocês, meus amigos? Eu acho que eles chegaram lá embaixo, tá tretando lá embaixo, já, mano. Será que eu consigo sumonar um aqui? Ah, consegue sim. Vambora. Imaginei. Beleza, mano. Sílica. Me dá uma mãozinha aqui. Tá bom. Bom, não sei para onde eles foram. Mas aqui tem treta. Vamos lá. Ué, mano, eu não tô vendo jorra-sangue desses malucos, velho. Peraí, cara. Tem um negócio que tá me incomodando aqui, mano. Que eu lembro que... Jogabilidade... Opa. Tá, a gente tá jogando no mais difícil que tem, beleza. Ahn... Cadê, mano? Não tem sangue. Não tá saindo, tá ligado? Brilho, nada... No desmembramento... Efeitos de sangue... Desligado por quê? Por que que efeito de sangue tava desligado, velho? Ô, mano, faz isso não, pô. Pô, eu tava louco pra ver, né, o magma voando e tal. Tava estranhando, mano. Falei, caramba, tem alguma coisa errada, mano. Eu lembro que nos B-Roll que a Ubisoft mandou, né, a gente via os caras cuspindo sangue pra tudo quanto é lado, mano. Tipo, não faz sentido, né? Tá, vambora. Agora vai dar bom. Agora vai jorrar sangue pra tudo quanto é lado. Vamos começar aqui, onde já tinha os malucos. Que zoado, velho. Tava desabilitado o sangue. Tá, vamos detonar esses caras. Tá, já foi, hein. Agora lá, vamos pra treta. Que eu quero ver o sangaiada. Aí, ó. Aê, pô. Agora sim, caramba. Quer ver, galera? Ó, ó, ó. Ha, ha. Aí, caramba. O magma, ó. Orra, mano. Para aí, ô apelão. Ó. Ó. Ó o que é magma. Agora, olha a diferença, mano. Galera, olha a diferença agora. Era isso que eu queria, pô. Magma jorrando pra tudo quanto é lado. Ó, ó. Ó. Ó o magma voando aí, ó. Toma. Receba, safado. É disso que eu tô falando, homem. Ó. Ó o sangão. No caso aqui, magma, né? Aí, pô. Caramba. Agora o jogo virou, pô. Ó, ó. Aê, caramba. Agora o jogo ficou bom. Ó, pum. Ó. Olha isso. Aí. Você tá aí ainda, mano? Vem pra cá, safado. Olha que louco. Olha que louco. Tome. Receba. Vamos atacar os miseráveis. Põe com essa cara aqui. Ei, vem cá um momento. Beleza. Me dá uma mão aqui. Show. Show. Oh, oh, cara Olha que zona de sangue Pô, isso aqui é da hora, pô Aí, mano Oh, oh É muito poder Cara, que delícia Vem cá Bate aqui Bate aqui Eita, mano Ele bateu mesmo Eita, não funciona Ai Opa Opa Sai Que você está pegando fogo, Kalil Nossa O grandão lá, mano Peraí, peraí Aqui não, neném Oh, oh Oh, oh Jubileu Receba Receba Já morreu, amigão Junte-se aos caídos Ok Oh, galera Vocês não lutam nada, mano Olha, todo mundo caído Ei Não vou conseguir sem ajuda Ganh Ganhamos uma runa de Odin Vocês viram aí? Peraí, peraí, peraí É É, no caso seria uma Eu posso usar numa armadura, ó Eu posso pegar uma armadura Usar nela Mano, por enquanto Vamos pôr esse trajezinho Pra combinar, né, velho É Odin, pô Nossa Ainda tem um maluco Já foi, hein? Não? Tá E aí, seus danados Mano, olha que louco o efeito Que esse maluco faz, né, mano? Opa Ganhamos troféu aí, hein? Eita, joga fora Joga fora Beleza, concluímos Boa, galera, boa, concluímos Tá Então aqui já foi O que que é isso aqui, mano? Peraí que É tesouro bom Você tá pulsando assim, não, não é nada, não Ó, vamos ver essa armadura, cara Tô curioso Se pá Se pá deve ser a armadura de Odin Tá ligado? Se pá deve ser a armadura de Odin Aqui Aqui a gente já tá usando a do Thor Vamos atrás da de Odin Ó, tem duas, mano Pertinho, ó Vamos ali Vamos ali que eu acho que tá mais perto, né? Vamos lá, amigão Quero pegar o porcão, mano Acho que daqui a pouco o porcão também já chega Ó, tá aqui Tá debaixo da terra, já era de se esperar Oxe Eita, mano Vou ter que entrar por lá, será? Hummm Sei não, mas beleza Vamos lá Ahhhh Ok, fez sentido Mentira Tá, mano, o que eu faço com isso? O bang tá lá embaixo, cara Tem até chave Nossa, tem até chave Tá exposto de cosmético Tatuagem Alguma coisa assim Ah lá, ó Esboço de Muspelheim costa, legal Cara, não posso fazer nada aqui Opa Opa, posso sim Isso aqui quebra? Opa, opa, opa Que tá começando Começando a fazer sentido aqui Pera aí Não 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 Cara, eu preciso de Huger Uma coisa Uma coisa que eu ainda não entendi Mano Mano Mano, se tem um maluco com o Huger aqui Por que que eu não posso pegar, mano? O poder já foi adquirido Pô, devia deixar, né? Aí eu tenho que doar a minha vida aqui Bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha ali Olha ali Tá Tá, e ali na frente a gente vai ter problema Então, pera aí Se eu bem me lembro Isso aqui É Ainda funciona Opa, opa, opa Caraca, veneno, mano Quase que fui pro saco Não Certinho, Calil Nossa, foi Foi Tá Cara Será que é ali? Mas eu vou precisar de Huger também É, cara, esse lance de Huger nos põe a pensar, mano Não, não E a armadura tá ali, ó Eita, mano A peça de armadura Ou arma, né? Tá ali Vamos pegar a Huger em algum lugar E aí a gente volta aqui Vamos lá Tá ali Tá ali Puxa Do outro lado. Pior que aqui não tem nenhum lugar pra pegar o Huger. Pelo menos nenhum que eu tenha visto. Pula, 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 pula. Ah, é... Morri. Nossa, morri. Nossa, caraca. O bagulho... Vocês viram o dano? Nossa, cara. Eu acho que a gente vai ter que ir correndo. Não vai durar, mano. Vai, vamos ver. Vai. 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 Vai, mano. Vai, mano. Vai, 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 vai. Não vai dar. Pô, meu... Ó, e aqui não tem nada também pra bast... Opa. Ah, cara. Ah, mano. Ó, voltamos no mesmo lugar, mas... Agora eu entendi. Eu acho que agora eu entendi. Aqui, ó, vamos de boa aqui. Desce ali na Mocó. Vem pra cá. E pronto, pô. Ativa o Huger aqui. Ativa a habilidade, né, aqui. Aê, calilzeira. Destranca a porta que você pegou a chave. E tá aí. Não sei o que que é. Calças do gigante de fogo. Olha aí, galera. O traje que eu mostrei ontem aqui. Então a gente já sabe. Olha aí. Calças do gigante de fogo. Bem aqui, ó. Tchananã, tchananã. Aliás, é um traje lindo de morrer, mano. Não, peraí aqui. Ó, as pernichas. Esse traje é muito bonito. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Opa. Lingote de platina. Cacetada. Agora tem lingote de platina, mano. Provavelmente pra tá elevando os trajes a mítico. A mítico não, a de mítico pra divino. Olha aí, cara. Lingote de platina. Ah lá, ah lá. Isso mesmo. Vocês viram ali a mensagem que apareceu? É isso mesmo. Porra, mano. Já dá pra ir. A gente já atrai de todas essas... Essas armaduras, tá ligado? Pelo menos pra pegar essa armadura inicial que eu acredito que é da hora pra caramba. Olha aí. Massa, massa, massa. Aqui tá dizendo pra... Encontre outros abrigos. E... Para melhorar... Tá, a gente precisa melhorar. Melhorar o nosso lance aqui e procurar abrigo, mano. Então vamos procurar abrigo. Que dá pra gente já ter uma ideia aqui mais ou menos de onde tem. Ó, aqui ó. Isso aqui é abrigo, mano. Ó. Pegar um hugerzinho aqui. O que é isso aí, mano? O que é isso aí? Eita, mano. Lobo aqui também, mano. Para, né? Velho, olha esse lugar. Eu preciso achar algum sinal que a gente tá achando. Bom, se bem que agora a gente já tá encontrando, né? Toma. Toma o jute aí. Ah lá, ó. Ó os sinais, ó. Tamo perto. Uma pista. Um dos abrigos deles deve estar perto. Ó. As pistas. Chegamos, cara. Eu acho que é abrigo. Ih, não é nada. Ó a setinha pra cima. Nossa, mano. Tá dando uns stuttering fudidos, hein, mano. Achamos. Ah. 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 Abrigo de Jorda. Ah. Conserte seu barco. Ou não. Por mim, tanto faz. Eu gostaria de ver o seu estoque. Hum. Hum. Vamos colocar aqui já. Boa. Mais alguma coisa? Nossa, tá animada pra vender, hein. Mais alguma coisa? Olha e volta. Vamos estar em casa. Ah, pra gente dar umas goladas. Continuem, por favor. Oh, bebe demais ou o pai de todos tá na minha frente? Ah, os dois? Isso, isso é muito bom. Sapiente vai ajudar a resolver nosso problema, certeza. Vamos nos ajudar. Qual é a origem do sofrimento de vocês? Rimas! Ritmo! Oh, seu coração de poeta cairia bem. Meu quê? Suas palavras! Sua garra! Nós, os maiores filhos de Ivalde, precisamos de um fim digno pra canção sobre... bom nosso fim. Eu vim pra entender como vocês podem me ajudar a atacar Surt. Atacar? Besteira! Além do mais, temos que lidar com ele e com a família dele também. A filha do Surt, Aysa, paira, captura nosso povo e o faz trabalhar até a morte. Uma guerra perdida. Só nos resta comer, beber, trepar e selar nossos legados. Ó! Isso mesmo! Mas como dá pra ver, ficamos bêbados pra réu. E nenhuma rima sai do jeito certo. Verdade! Você tem que terminar a canção da nossa história. Minha e do longo. Ah, e agora, hein? Bom. Vou martelar o fim da sua história com a força do Mjúnir. Isso! Ah, que ânimo! Vamos ser lembrados e respeitados por todos. Sim! Já que Hav está aqui, temos que arrumar o último verso. Escutem. Nas profundezas de Svaterheim, Grande Hav entrou E anões desconhecidos Encontrou A procura de guerreiros com juízo Encontrou covardes... Não! Percebeu que tinha um pau, mas... Perderam uma história maravilhosa Não trouxe isso pela verdade É demais do que o quê? Perderam uma história maravilhosa Uma aventurazinha triste Cuja verdade é mais tenebrosa Ah, não foi bem o que imaginei Vamos tentar! Vocês chamam a Sid filhos de Ivaldi Por quê? Pra sujar o nome dele? Bramir? Acho que a visita não vai terminar nossa canção Se manda, Alon! Suas palavras machucam bastante Mas é tudo verdade Nossos números caem todo dia Amigos saem E não voltam A escolha de esquecer é... Tentadora Surt roubou meu filho E não posso me dar ao luxo de esquecer Então Surt tem uma filha? Sim Esperta Calculista Chefe a uns guerreiros de elite Supervisiona as operações do Surt aqui Onde a encontro? Tem uma fundição, estrada acima Os anões de lá podem saber Vou lá ver o que o seu povo sabe Com sorte Consigo prender e trocar Eissa Pela vida do meu filho Obrigado, Bramir Cuide do seu povo como um filho de Ivaldi de verdade Ele precisa de você Cuidarei Você não tem que estar aqui Tá bom Tem pena dos gigantes presos na superfície Eles estão perdendo toda a dimensão daqui Ó, ganhamos uma nova missão Ali, ó Ih, mano, tem ninguém? Por favor Você é o Ferreira, tio? Tá, aqui ele já ativou a outra missão Cara, basicamente já ativou a outra missão Ó, a parte Havi resolve capturar Eissa Filha de Surtur Pra trocar sua vida pela de Baldur É, missão de história Missão de história Legal, 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 legal Deixa eu ver aqui uma coisa Tá, mano Dá pra sair daqui de boa, será? Ainda não Sei lá se dá pra sair de boa Mas Vamos fazer viagem rápida aqui Que é mais Mais de boa Vou falar mais uma vez Eles eram mais brilhantes que o sol E sua compreensão da ruga sagrada Ia muito além da minha Então um dia vieram notícias Que esse doutor havia feito a eles Até Loki chorou Quanto ao conhecimento Que tinha o da Huggir Agora Ele agora está Estus alunos Forando o seu raio Ok Seria legal ver os elfos Esse suede tem um coração Vou testá-lo A vida da querida filha dele Vale a liberdade do Baldur Os anões na base de fundição Acho que eles podem me ajudar A caçar a princesinha Se eu entendi bem Vamos catar a fia do homem Como moeda de troca Se é isso que eu entendi É isso que nós vamos fazer É isso que nós vamos fazer Amém. Tá, mano Ó, ali, ó Ah, peraí de chamar reforços Opa E aonde que tem um desse? Já entendi a mensagem Ah, mentira, mano Aí Deita aí Muspelita Adorei esse nome, mano Muspelita Já não chamam mais reforços Vambora, rapaziada Vambora, vambora Vamos pra treta Cara, o cheiro da hora O sangão, mano Sai, mano Aí Acho que foram todos, né Branca a mãozinha O que está fazendo? Tirando você daqui Agora fica... Você está bem? Devo minha vida a você Aqueles Muspelitas Iam me assar até a morte Você não me deve nada Mas eu preciso da sua ajuda Minha? Você quer minha ajuda? Pra quê? Pra pôr um fim à invasão Pode falar Pode falar Soube que Eissa Supervisou na seu trabalho Preciso achá-la Sabe onde posso encontrá-la? Só sei pra qual lado A vi indo embora Foi para o leste Mas o interessante É que ela levou um monte de anões junto Mineiros Talvez esteja explorando outro lugar Ajudou bastante Até mais E se cuide Mano, tem um lance aqui Pra pegar, velho Tem mesmo Tem um lance aqui Pra pegar mesmo Isso aqui não arrasta Ah, claro Claro que eu ia precisar de Ruger, né? Dá uma olhada Ver se aqui em cima Não dá, mano Não dá pra entrar Opa Acho que dá pra entrar sim Ih, rapaz Dá pra entrar não Tá bom, mano Depois a gente vê isso aí Você trabalha como se não houvesse amanhã É porque Eissa exige? Assim os ratos chatos dela me deixam em paz Ganho comida Bom, um pouco Nesse ritmo eu comeria um troll As dores de fome devem ser frequentes por aqui Posso te oferecer algo pra comer? Isso daria forças pra esta trabalhadora Trouxe algo que vai saciar sua barriga E quem sabe, despertar os erros Como retribuo pela gentileza Temos uma inimiga em comum, Eissa E eu estou atrás dela Ha! Uma inimiga em comum? Se eu pudesse Bateria naquele rosto bonito Até virar uma meleca escaldante Infelizmente Infelizmente ela ainda não voltou para eu tentar E não sei para onde foi Pode me dizer alguma coisa? Hum Eu estou sentindo que você quer enfrentá-la Bastante Então tome cuidado Eissa pode usar magma para curar os ferimentos dela Muito rapidamente, aliás Vive com uma camada fresca e brilhante na pele Tenho que me lembrar disso Se vir, Eissa Mande lembranças simpáticas de mim pra ela Tá bom? Tá bom Nossa, tem bastante pista, mano Vamos lá Estou procurando uma tal de Eissa Esse nome significa algo pra você? Significa que eu não deveria falar com você Nem os outros Vá embora antes que nos metam em maus anjões Ou melhor, magma quente Temos que conversar Sublime? É você mesmo? O que está fazendo aqui? Vim procurar a filha do Surte Aquela que chamam de Eissa Soube que ela frequenta este lugar Ela faz rondas Vem ver se estamos trabalhando o melhor que podemos Pra que esse trabalho todo? Sei lá Ela traz minérios para nós Extraímos metais para eles Correm para atender os caprichos do Surte Como ela é, a Eissa? Se você pisar no calo dela Ela sai berrando ameaças Mas se você andar na linha Ela é... Suportável Além de garantir que te alimentem Ainda tratam de suas feridas É boa para o bambuspelito Onde posso encontrá-la? Não sei Mas tente procurar perto da fornalha Não, não, não Tá Eissa parece ser boa Para o bambuspelito Interessante Você está bem Sai Eu tenho que consertar isso Ou vou perder o lote inteiro Em minha cabeça Você está bem Sai Eu tenho que consertar Não vai ajudar em nada Tá bom, mano Vamos ajudar o maluco lá O que eu vou ter que fazer, mano? Ah E agora, meu caro Vai colaborar ou não vai? Novinho em folha Você me fez um grande favor Eu até te beijaria Eu prefiro que use seus lábios Para me contar onde Eissa está Eissa? O que um Aesir quer com uma princesa muspelita? Eu tenho contas a acertar com Surt A filha dele vai me ajudar nisso E como pretende fazer isso? Eissa pode parecer jovem Mas tem um lado sombrio Eu também Sabe me dizer onde ela está ou não? Não exatamente Nossos recursos vêm de uma Milna Mas não sei exatamente qual Nosso ferreiro? Glamnik Eissa levou alguns trabalhadores dele Talvez ele saiba mais Mas cuidado Parece que os guardas estão castigando o coitado como exemplo Tá Conseguimos mais informações Aquele maluco que não queria falar com a gente, né? Vai embora, por favor Vai embora, por favor Ah, ele só vai falar com o muspelita Então beleza Vamos pegar uns rugerzinhos aqui E usar o nosso truque Quero ver ele não falar comigo agora Aí Não reaja, sou eu O Aizir O que? Que disfarce bom Se Loki estiver dando aulas Fale pra ele que gostaríamos de aprender Eu aprendi numa célula Mas morra pelos próximos mil anos Mais ou menos Ah Enfim O que está fazendo aqui? Você não veio pra ajudar com a sujeira, não é? Estou atrás da Aiza Pode me ajudar? A filha do Surt Faz tempo que não a vejo Mas deixou os lacaios dela aqui Pra ficarem de olho em nós O que posso dizer é que Aonde quer que vá Ela faz questão de fojar Poças de magma Vi quando fez isso Anda em volta delas Soube que consegue até atravessá-las Mal posso esperar pra ver Ela é ardilosa Se encontrar poças de magma Pode ser que ela esteja por perto Vou ficar de olho Aiza anda ocupada com outra tarefa ultimamente Se estiver distraída Vai ser bem mais fácil capturá-la Aiza anda Aiza anda Aiza anda Aiza anda Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora falta realmente encontrar a mulher e trazer ela pra cá. Se você quer ver como é que vai terminar isso aí, meu irmão, fica ligado que tem mais vídeo e live pra gente poder seguir exatamente desse ponto e fica o convite, tá? Já coloca aí nos comentários o que você tem achado até agora, se é mais do mesmo, se era aquilo que você esperava, enfim, mano, até agora pra mim tá ok. Nada de mais, nada de menos, vamos ver conforme a história avança, né? O que a Ubisoft vai nos revelar, principalmente dentro da lore, né, pessoal? Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui, agradeço de coração cada um de vocês que acompanharam até agora, tá? Se vocês acompanharam mesmo até agora, coloca aí hashtag euvitudo pra eu saber que você assistiu tudinho e ficou ligado, já está mais que pronto pra continuação da história, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais se você se sentir confortável, vai ser um prazer encontrá-los lá também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo ou live, né, se Deus quiser. Valeu, rapaziada, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.